Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho. E nós, como que estamos, estamos aqui na ducha. Uma hora dessa, gente. Sete horas, sete e pouquinho, acho que sete horas, sei lá. E a gente tá aqui tomando uma fresca, porque ninguém merece. E hoje foi assim, o dia inteiro, gente. A tarde, quer dizer, né? Na hora do almoço que foi foto, ainda falei pro pessoal lá, né, que o My Love tava tomando banho de ducha e depois quem ia tomar banho era Joe. E antes do almoço, a gente tomou um banho de ducha e depois a gente almoçou. E o My Love fez o quê? O My Love fez um... ele comprou... não é bacalhau, sabe? Sabe aquele peixinho salgado? Então, que é mais baratinho? Ele comprou, acho que duas bandejinhas e... E aí comprou e fez... é como se fosse uma... como se fosse uma bacalhada, entendeu? Aí colocou pimentão, colocou... batata. Esses trem, assim, gente, ficou muito bom. Mas pensa num trem bom, muito bom mesmo. E aí nós almoçamos, depois aí a gente ficou ali na sala, um calor danado. Hoje chegou, acho que, fazer sensação térmica de 37 graus. 34 graus. 34 graus a temperatura e a sensação térmica de 37 graus. E aí eu levantei, depois que baixou o almoço, daí eu fui editar o vídeo, pelo menos na primeira parte, né? Que faz os cortes do... do vídeo de amanhã, tá, turma? O vídeo de amanhã, aquele lá que é a continuação do... da história. E... aí eu já deixei pronto, aí depois eu só vou colocar a musiquinha em alguns trechos e pronto. Aí quando for amanhã ou no domingo, eu edito o outro vídeo, né? Que eu gravei dois e posto. E é isso, gente. Eu já aproveitei, nós fomos agora no mercadinho pra comprar pão também. Ração do Rex, que ainda acabou, acho que só tinha pro almoço. E... pensa no calor, um calor, nossa. Daí eu pensei, eu falei assim, a noite normalmente eu não entro em ducha, sabe? Eu tenho medo por causa da rinite, assim, mas tá muito quente mesmo. Então, gente, eu tô... tem até todos, não quer? Aqui, ó. Sabonete. Porque daí a gente já aproveitou, já tomou um banhinho. E... e agora é só curtir um pouquinho mais. Eu não sei nem se eu vou tomar banho lá dentro, já aproveito e tomar banho aqui fora mesmo. É isso, turma. Não saímos pra lugar nenhum, mas love que foi hoje mais cedo no mercado. Aí ele comprou o que tinha que comprar. Ele comprou... como que fala? Comprou... óleo. Essas coisinhas assim, sabe? Comprou óleo, comprou arroz. Lá no chibata, comprou... O que mais? Comprou adoçante. E essas coisinhas assim, básicas, entendeu? Coisas assim que a gente realmente precisa pra poder... Como que fala? Entra aí, meu amor, embaixo de ducha. Ó lá, gente. Ai, só falou. Ai, tá muito furioso, mentira. Tá nada, tá calor. Ai, tá calor. Nossa, muito calor. Tá bom, né, meu amor? E é assim mesmo. Quem tem cão caça com gato, quem tem gato caça com levo, quem tem levo caça com rato. Acho que é isso. E é isso. E, gente, eu tava falando pra Meloga agora, por exemplo, você acha que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa? Entrando embaixo da ducha ou da mangueira. Quem tem piscina, aproveita, né? Aproveita, óbvio. Nossa, tem que aproveitar bastante. É verdade. E a gente assiste aqueles vídeos... É mesmo? Não, óbvio. A gente, como que diz? A gente assiste aqueles vídeos de casa, né, que o povo vende as casas. E sempre, turma, mesmo caso que não tem piscina, sempre tem uma ducha no quintal. Acho que as casas novas que estão fazendo agora, já estão fazendo com ducha, com chuveirão. Entendeu? Que é pra quando chegar no calor... Quase em quatro a manhã não é nada. É, mas eu tava falando pra Meloga... O chuveirão tá empoeirado na piscina, já tira a água, já tira a poeira da ducha, né? A gente tem que entrar na piscina. É. Não, mas às vezes não tem nem piscina, né? Tem casos que não tem nem piscina e já tem. Ali não é letra. Que letra tem aqui, né? Aqui eu sei que é três, ó. Ali é o quê? Aqui, ó. Tem duas letras ali, ó. Tá vendo? A nuvem. É. Então, aí eu tava falando pra Meloga, que saudade. Também daquela época que nessa... Na época lá atrás, que nessa época do ano, assim, março, já se aproximando do outono, já começava a ficar mais amena a temperatura, né? É, mas na verdade é em abril, né? Não, mas... Desde 2014, uma coisa assim. Eu gravei um vídeo que era sobre o outono. E já mudava, já dava pra perceber, assim, a atmosfera já ficando um pouquinho mais ameno. Não era frio. Mas ficava ali em torno dos 25, 26 graus durante o dia. Não era aquela coisa igual é agora. Olha só pra você ver. Semana que vem já começa o outono. E... E não tem pra... Essa é a última sexta-feira do verão. Eu acho que não tem nem previsão de frente fria chegar, né? De aqui não. Então. Olha só pra você ver. Então, meu bem. O calor parece que ele vai se estender bem. Assim, teoricamente, no calendário, o outono começa semana que vem. Teoricamente. Mas... Na prática mesmo, né, gente? Pois é. Essas mudanças climáticas. Mas é isso, turma. Aí agora, daqui a pouquinho, a gente vai papar. Mais um pouquinho, né, meu amor? Do arroz com o peixinho que você fez. E... Mais logo, eu queria comprar um pedacinho de carne pra amanhã a gente assar. Mas tá caro, gente. Vai dar. Tá caro. Tá caro. Um absurdo de caro. Eu vi... Onde foi que eu vi? Aqui. Cinco quilos de arroz saboroso. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco. Não abaixa mais de jeito nenhum. Não abaixa, gente. Eu comprei agora de dois quilos saboroso. Paguei onze e pouco. Dois quilos? Eu tava... Eu falei pra Maílova que eu tô com vontade de comer assim. Eu não gosto. Mas eu tô com vontade de comer... Me deu uma vontade de comer assim, geleia. Aí eu fui ver o preço lá, meu amor. Um potinho desse tamanho assim, de geleia, gente. É... Vinte reais. Dezenove reais. Vinte e seis. Maílova tá com vontade de comer queijo coalho. Aí ele foi... Desistiu. Já passou a vontade, né? Quanto? Quanto que é? Vinte e seis. Vinte e seis. Sabe aquele despetinho? Vinte e pedaços de queijo lá da... Trinta e seis, trinta e oito reais. Trinta e oito reais. Trinta e oito reais. Trinta e oito reais. Queijo Minas padrão. Isso. Queijo Minas padrão. Não é aquele frescal, não. Queijo Minas padrão. A metade. Imagina. Aquele cerco. Quarenta reais. Quarenta reais, gente. Se for inteiro, oitenta. É mesmo, hein? É, ué. Gente, por que que é tão caro, meu Deus? Olha, foi-se o tempo que a gente... Meu amor, você lembra quando a gente ia no mercado lá no Chibata? Alguns anos, sei lá, uns cinco, seis anos atrás? A gente, às vezes, ia no mercado e comprava... Ah, eu quero, sei lá, trezentos gramas de mussarela. É. E a gente nem... Porque não era tão caro assim. Agora, uma bandejinha de mussarela, sei lá, sete reais, que vem quatro fatias, assim, seis fatias, sete reais, oito reais. Ai, que preguiça. Não dá, gente. Infelizmente, queijo. Eu amo queijo, mas tá difícil. O queijo mais barato que eu acho é aquele fresco. Também aquele... Mas sem gosto, eu acho que não tem gosto de nada aquele queijo. É tipo uma ricota aquele queijo lá, né? Mas é isso. A gente vai continuar aqui, tá, turma? E é isso. Deixa escrito aí também, se vocês estão achando que tá tudo caro. Tá tudo caro, né, gente? Nem precisa deixar, não, tá? Eu sei que tá caro. Tem caro em tudo que é lugar. Tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque agora a gente vai comer alguma coisinha e daqui a pouco já vai dar o horário, tá? E amanhã, então, tem vídeo lá da historinha. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu lembro que quando eu escrevi essa história... Eu até esqueci de falar pra vocês. Eu lembro que quando eu escrevi essa história, senti uma música que fazia muito sentido, assim. Que às vezes eu escutava e me inspirava pra escrever essa história. Que depois procura lá, gente. Eu acho que a maioria de vocês sabe qual música que é. É da Simone, Quem é Você. Dá uma zoiadinha depois, pra quem tá acompanhando a história. Pesquisa aqui no YouTube que tem, aí depois você me fala se vocês acham que combina. Eu acho que combina. Parece, assim, uma história, uma música que tem a ver com vidas passadas, assim, sabe? Muito legal. Turma, deixa o like pra gente. Chegou aqui, gostou, se inscreva, não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço, bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.